E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal FMG Motors. E hoje galera, estamos aqui com o Palio Sporting, é a versão esportiva do Fiat Palio, equipada com motor 1.6, 16 válvulas e torque, 117 cv abastecido com etanol, 16,8 kg de torque. E nós vamos passar ele no teste da placa, vamos dar uma acelerada, vamos ver quanto é que vem aí de velocidade na placa. Para quem não conhece, o teste da placa é um trecho aí de mais ou menos 800 a 900 metros, que a gente sai 60 por hora, e dá uma acelerada até na outra placa para ver quanto é que vem. Tem bastante vídeo aí no canal já, uma playlist bem legal para vocês desse teste, dá uma acompanhada lá, assiste esse, depois vai e assiste o outro. E eu peço para você que não é inscrito, se inscreve aí no canal, deixa seu like, compartilha, dá essa força aí para mim, tá? Então, vamos lá galera, vamos levar o carrinho lá para ver, o carrinho bacaninha que anda bem, vamos ver quanto é que ele vai passar lá no teste, beleza? Então galera, está aí o carro, Palio Sporting, 2013, vou mostrar o motor aqui para vocês, ele está todo original, por enquanto né, captação de ar, filtro original, então não tem nada de alteração, escape nada, o carro está completamente original. Vamos passar ele lá e ver, e ver quanto é que vem aí. Então vamos lá galera, vamos ver o, vou sair de segunda marcha, desligar o ar aqui, 60 na placa, vamos lá, vamos lá, Palio Sporting, 1.6 e torque, terceira, quarta, cento e quarenta, cento e cinquenta, vai de quarta mesmo, ó, cento e cinquenta e cinco, maravilha, Palio andou bem galera, esse carro ele tem 1.090 quilos, então ele tem uma relação peso-potência aí de 9,3 quilos por cavalo, não é ruim tá, é até bom, o Mare, que a gente passou ali a 150, ele tem uma relação de peso-potência de 9,5, ou seja, o Mare é até mais pesado, né, em relação, ele é muito mais potente de, em termos de, cavalos, né, deixa eu ligar o ar aqui de novo, em termos de, é uns cento e quarenta e dois cavalos, só que ele é mais pesado, então tem uma relação peso-potência de 9,5, o Palio deu, 9,3, então uma relação peso-potência bem legal, é um carrinho levinho, né, é, para uso urbano aí, uso em estradas, retomadas de velocidade, no caso uma ultrapassagem, é um carro que, que vai muito bem, por ser um carro aspirado, né, um ponto 6 aspirado, ele, ele, ele vai bem, é, mas isso aí galera, 155 por hora, o Paliozinho representou bem aí no teste da placa, se você curtiu o vídeo aí, se inscreve no canal, ativa, ativa o sininho das notificações, deixe seu like nesse vídeo, compartilhe com a galera aí, é um carrinho que, que vai receber um projetinho legalzinho, tá, então não perde não, beleza galera, um abraço, fiquem com Deus.